Desintoquei da tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de Marte Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, ficou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, atira a dente Ei, tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Saiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi num bairro, de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O lelê conduz o bicho, brother, fatia camão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção então É bailão, bailão, é bailão, bailão O lelê conduz o bicho, brother, fatia camão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção então Pololó, 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 tom-tom Vai, 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 vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Desentocida, tag, preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de marketing Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, tira a dente Ei, ô na garupa, o mochilinho é a mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Caiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi num bairro, de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção então É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção então Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Desentocida, tag, preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de Marte Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um puto e fui sentida, tira a dente Ei, tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de Leposta